Colocando mais cenas pra aquele personagem e quando eu vi eu tava gravando, tipo, de segunda a sexta, até a noite, pra sair do Projac e pegar um avião e fazer show sexta, sábado e domingo. Nossa, mano. Cansou, não. Não, mano, aí eu dei, no meio do esquema, velho, aí eu dei um bizil. Aí eu dei um burnout. De tanto trampar. Porque isso é uma coisa até que, putz, não só a galera que mexe com um artista, mas todo mundo tá suscetível a isso. É o excesso de trampo, é o excesso de estresse do trampo que te leva a ter gatilhos pra despertar uma deprê, né? Pra ter um síndrome do pânico. E foi isso que aconteceu comigo. Todo mundo lembra dessa fase porque saiu muita matéria, né? Que eu até faltei em show e tal na época e eu tava na malhação. Por incrível que pareça, eu tava, tipo, mauzão mesmo. Meus pais foram pra lá, minha esposa, que hoje é minha esposa, era minha namorada na época. Ela viveu um tempo comigo lá no Rio de Janeiro também. E eles me ajudaram muito, assim, a força deles foi vital, assim. Mas eu ia gravar, cara, assim, amarradão, velho. Eu ia gravar amarradão, por mais que eu tivesse, tipo... Mas naquele momento que você tava gravando, parecia que você não tinha nada. Sumia, é. Agora, o show, qual que foi o foda da Depri? A depressão, ela te faz deixar de amar aquilo que você mais amava, sabe? É um negócio muito difícil. É muito complicado. E aí, os shows, pra mim, cantar e ir pros shows começou a ser uma parada, assim, começou a ser muito difícil, assim, mano. Antes de arrumar a mala pra gente ir no show por algum motivo, que eu não sei, eu chorava, assim, pra fazer a mala, sabe? De alguma forma, eu não queria ir, sabe? E isso me machucava muito, porque eu sei que, eu sabia que aquilo era a coisa que eu mais amava fazer e que eu lutei muito pra poder estar ali. Mas a Depri, ela te deixa desse jeito. Caralho, que horrível. Deve ser horrível, porque, tipo, assim, o Menotti falou disso, o César Menotti. Ele veio aqui, ele falou disso, que, tipo... É, o César... Porque você se encontra num momento que você fala assim, pô, eu tenho tudo, cara. Tô fazendo sucesso, tenho uma casa boa, tenho os familiares meus... Me amam, tal, mas isso não é tudo, né, cara? Não. Tá ligado? Pra você ver. Na verdade, isso é sem o, vamos dizer assim, sem o bem-estar, né, cara? Sem estar próximo de Deus. Na verdade, se você não tá próximo de Deus, você não tem nada, né? Na verdade. Então, e a depressão, ao contrário do que as pessoas falam, é que, ah, essa pessoa que tem depressão, ela talvez precisa ficar mais perto de Deus. E não é isso, não é exatamente isso. Na verdade, a depressão, pra mim, ela vem como uma oportunidade que Deus dá pra gente, pra gente conseguir progredir como pessoa. Quando vem uma depressão, muito possivelmente você tem algo a melhorar dentro de você. Então, é uma forma de Deus te dar um toque, falar, ó, você precisa parar com essa loucura e olhar pra dentro de você, porque a sua alma é que tá te pedindo esse tempo, esse olhar, entendeu? Esse negócio de ficar sempre olhando tudo que é externo, né, velho? O celular, de tudo que é externo. E a gente nunca tá afim de olhar pra dentro da gente. Então, não tem um tempo pra você, né? Exato, porque se a gente for parar pra pensar mesmo, é assim a vida da gente. Hoje em dia, com esse tanto de, vamos dizer assim, de coisa pra gente olhar e rede social e contato com pessoas e de estar sempre presente, perto das pessoas que a gente gosta, bacana. Uma imagem azelada. O trabalho, e não sei o que. E a gente nunca tem um tempo, velho, pra olhar pra dentro da gente. Tipo, pra arrumar a nossa casa, né, velho? É um negócio muito louco. Se escutar. Exato. E filmar sobre a light the day in my I don't want to leave your side E 71%. Eia. 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 Eia.